Nesta cidade da noite, nesta cidade de espelhos, há incontáveis histórias. Esta é uma história de dois amantes que tinham uma ligação que mudou suas vidas para sempre. É a minha história. Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Cometa Solitário 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 É uma linda música. Música doce, Sr. Burge. Doce e triste. O senhor me conhece? Todo mundo conhece a Leot, Burge. Mas eu ficaria muitíssimo orgulhoso em apertar a sua mão. O prazer é meu. Meu nome é Clarency. O senhor pode me ouvir às quartas na missão em Delance, se quiser. As doações são muito bem aceitas. O que é que ele estava tocando? Saquem sua folha. Não encontrou seu cometa ainda? Está fraco. Estamos brigando com a cidade de Nova York. Acho que devemos agradecer por ainda vermos a Lua. Talvez seja um cometa solitário. Um o quê? Você sabe, Júlio César. Eu sei que você leu Júlio César, primeiro colegial. Ele espera isso no mês passado. Por favor, eu ainda estou com a cabeça em outro lugar. Estou tentando relaxar. Eu vou para casa. Tem uma substituição no Bronx amanhã. Eu preciso descansar. Eu te ligo. Eu te ligo. A CIDADE NO BRASIL 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 É como um pesadelo. Ele está me matando, Vincent. Pouco a pouco. O nome dele é Gabriel. Isso é importante para ele, de alguma maneira. Ouro. Que interessante, parece um artigo. Onde conseguiu isso? Da mão do caçador que ele mandou para me matar. Mas ele tirou no final. Não sabe o que está me pedindo. Se eu continuar, estarei arriscando... Tudo. Eu construí um castelo de areia uma vez. Eu devia ter uns oito anos. Era um lindo castelo de areia. Paredes, torres. Devia ter uns dois metros. Então a onda veio. Gabriel é a onda, Vincent. Ele está levando tudo o que eu construí na minha vida. Está levando todos os meus sonhos. Sonhos podem ser sonhados de novo. Castelos de areia podem ser refeitos. Caterine disse que era um lutador. Caterine estava enganada sobre muitas coisas. Às vezes, durante o sono, eu vejo outro mundo. Um mundo onde eu morri no lugar de Caterine. Eu a vejo andando sob o sol. Rindo. Eu a vejo envelhecer. Lindo para os filhos. Segurando os netos nos braços. Uma vida feliz. A vida que ela nasceu para viver. A vida que ela merecia. Parece tão real e se... De alguma maneira... Eu pudesse assim fazer, então... O Tomul é um lugar excelente e particular. Não é muito para continuar. Vou ver o que posso descobrir. É, Edward. Tenha cuidado. Eu acho que é um pouco tarde para isso. O Bob está chamando, senhor. Minhas desculpas. Certamente. Ele foi encontrado no aeroporto. Sim, claro. É, o Snow. E o anel? Não, estava usando o anel. Tire isso da minha frente! O que eu quero que eu faça? Encontre o anel. Eu vou cuidar disso. O senhor vai voltar para os convidados? Não. Livre-se deles. Estarei no berçário. Vamos passar mais uma vez. O que aconteceu depois que o Burst até o parque? Ele nos disse para esperar no carro enquanto ia dar uma volta. O Burst lhe paga quanto? Quarenta, cinquenta mil por ano como guarda-costas? E você o deixa perambular pelo Central Park sozinho às duas da manhã? O senhor Burst me paga sessenta e três mil por ano para fazer o que ele manda. E ele disse para esperar no carro. Quanto tempo esperou? Eu não sei. Talvez quinze, vinte minutos. Foi quando ouviu os disparos? Sim. O que você acha? Ah, eu acabei de chegar, ainda não sei. Me diga. Isso coloca o Burst no parque na mesma hora que Moreno foi morta. Ele alega ter visto sangue na roupa dele. E qual é o motivo? Dinheiro. Moreno estava custando milhões ao Burst. E isso não é tudo. Person 1 alega que ele recebeu cem mil para esquecer o que aconteceu no parque. Verifique a conta bancária dele. É, já olhamos. E confere. Temos que conseguir um matado de busca, Joe. As manchas de sangue nas roupas de Burst podem encerrar o caso. Então, faça isso. Elliot Burst, você acredita? Não. O caso é falso, Joe. Alguém armou tudo isso. Bom, então alguém fez um ótimo trabalho. Olha, acha que eu tenho escolha aqui? Eu tenho um motivo, eu tenho uma oportunidade e eu tenho uma testemunha. Ah, me diga honestamente que acredita que Elliot Burst deixou esses dois em pedaços? Joe, não deixe que usem você. Você é melhor que isso. Use seus instintos. Eu não gosto disso mais do que você. Mas quando eu vim para esse escritório, fiz um juramento. Pode ir ao meu apartamento à noite? Por quê? Eu acho que tem umas coisas que você precisa ver. Stephen e Sam, permitam-nos sempre lembrar mais do que o nosso sofrimento. Permita-nos lembrar de seus rostos, o som de seus sorrisos, as alegrias que partilharam conosco. Sam viveu uma vida inteira, mas Stephen não era mais do que uma criança. Os dois morreram logo, suas vidas encurtadas por um intruso brutal. Eles estavam apenas armados com coragem, mas morreram tão bravamente quanto um soldado. Sempre nos lembraremos do quanto os amávamos. E permita-nos jamais esquecer do quanto eles nos amaram. Permita que estas águas os carreguem para todas as partes dos túneis e a cada canto do nosso mundo. Stephen e Sam serão sempre parte de nós. Troque, é hora de irmos. Não. Eu não vou me sair de mim. Ele se foi, criança. Eu não vou me sair de mim. Usamos este dinheiro para escorarmos o projeto Battery. Bom, então venda-a, maldita fábrica. Vendê-la? Não podemos vendê-la a Elliot. Ela já foi incorporada. Você não ouviu nada do que eu disse. Está acabado. Bom, e o que isso significa? Quer dizer que eu vou recomendar que entremos em Concordata imediatamente. Talvez eu ainda consiga salvar alguma coisa. Ele fez isso. Gabriel. Muito bem. O que temos que fazer é encontrá-lo. Encontrá-lo? Você não pode provar nem que ele existe. Olha, Elliot. Você não precisa de um advogado. Você precisa de um psiquiatra. Você não pode provar? Você não precisa de umvinco. Você não pode provar nem que ele te whine. Não pode provar. Você não pode provar nem que ele seja jovem. Só você precisa de um advogado. Você pode provar agora, viu? O que aconteceu naquela noite no carrozinho? Eu não sei do que está falando. Acho que sabe. Acho que você viu tudo o que aconteceu naquela noite. E acho que você sabe quem é o Vincent. Lamento, mas não posso ajudá-la. Sinto muito. É um péssimo mentiroso, Sr. Bert. Sabe, tem gente que... diria que eu era um grande, grande mentiroso. Talvez antigamente, mas... está fora de forma. Por que não me conta? Por que não me diz o que está pensando e o que sabe? É o único meio de salvar sua pele. Eu... Acho que está na hora de você ir embora. Ouça. Você pode ouvi-lo se tentar. A gente pode ouvi para você. Ei, por favor, irá. Vamos ao lado. Sim, não é? É. Vincent! Deixe-nos, Maus. Fale comigo, Vincent. Conte-me. Ouça, pai. O que está ouvindo? Apenas o vento. Tem música nesse som se souber como ouvir. Catherine me disse isso. E ainda consegue ouvir? Só na minha lembrança. O resto... é silêncio. O caçador veio atrás de mim por causa disso. Dois dos meus amigos estão mortos. Arriscou sua vida para nos proteger. Sempre manteve nosso mundo a salvo do perigo. Eu não posso permitir que eu coloque nosso mundo em perigo agora. O que aconteceu... nunca mais irá acontecer. Eu devo ir, pai. Ir? Para onde? Embora. Algum lugar. Separado e distante. Não faça isso, Vincent. Este é o único lar que eu conheço. mas devo partir para mantê-lo a salvo. Não torne esta partida mais difícil. Eu tentei fazer um mundo livre do medo e da violência. não podemos escolher sempre as estradas que andamos. Tenha cuidado, Vincent. A estrada que trilhar pode custar mais do que sua vida. Pode custar a si mesmo. Eu conheço os perigos, pai. Por isso devo andar por esta estrada sozinho. Você está preso pela morte de John Moreno. Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Você tem o direito a um advogado. Se não puder pagar um advogado, será providenciado um para você. Está entendendo esses direitos que eu estou lendo? Do que está com medo? Tudo o que me disser é protegido por um privilégio advogado cliente. Sabe disso? Eu já lhe disse tudo o que posso. Droga, Richard. Você me conhece há dez anos. Você acha mesmo que eu... O que eu penso não é importante. O importante é eu fazer o júri acreditar. Se eu vou defendê-lo, eu preciso saber o que aconteceu. O que quer que diga, Elliot? Não precisa sair desta sala. Quem lhe está protegendo? Diga-me. Não acreditaria se eu lhe dissesse. Arranjarei uma fiança. Deverá sair daqui amanhã, no máximo. Enquanto isso... Vai ter que refletir bastante. Não vai gostar de Ática, estou avisando. A comida é péssima. Deverá sair daqui a pouco. Ele é um lindo garoto. Ele é forte. Quando vai dar um nome a ele? Ele tem um nome. Douro. Snow sempre aprendia o nome deles. E então ele os matava. Quando se sabe o verdadeiro nome de um homem, pode-se tê-lo. Como está o Sr. Porte? Tendo um péssimo dia, eu presumo. Então faça o jogo do Judas. Eu vi a entrevista que deu no noticiário da noite. Não era a minha intenção. Você não prende um cara como ele e o Bert e acha que ninguém vai notar. Relaxa, Joe. Eu sei como é o jogo. Você não precisa explicar nada para mim. Venha. Quem quer que tenha matado o Cat não foi a mesma pessoa que a levou para casa. O que a faz pensar assim? Vincent a levou para casa, Joe. E a levou porque a amava. Para com isso. Olhe essas fotos. Moreno e Cates foram dilacerados. Marcas de garra nos ossos, carne rasgada, ferimentos intensos, sangramento intenso. Sim, eu li as autópsias. O legista disse que parecia mais um ataque animal do que um assassinato. Eu verifiquei no computador só para ver se houve algum outro exemplo da mesma causa mortes nos últimos três anos. Eu me lembro desses casos, mas o que eles têm a ver com o nosso? O primeiro foi oito meses depois que Cat veio trabalhar para você. Um terço estão ligados a casos em que ela estava envolvida. Tudo circunstancial. Você não pode provar nada. Vincent? Onde conseguiu isso? No túnel de drenagem debaixo do parque. Sabia que há centenas de túneis que não estão no mapa da cidade com acesso através do porão de Cat? E daí? Ah, Joe, e daí? Eu não sei. Que tipo de rosas ela gostava? Acha que eu era o jardineiro dela? É que o único meio de se conseguir que uma rosa vermelha e uma rosa branca cresçam no mesmo arbusto é com um enxerto especial. Talvez ela não tenha se decidido. Jô, há uma linguagem para flores. A rosa vermelha significa amor e paixão. E a rosa branca é eternidade ou morte. E... de alguma maneira, não sei como, mas... Vincent sabia quando ele estava com problemas. Ele vinha até ela. Ele era seu protetor. Parece que conhece esse sujeito. Às vezes sinto como se o conhecesse. Eu acredito nisso tudo, tá bom? Onde ele está agora? Em algum lugar, eu... Em algum lugar. Ele está perto. Sr. Burt. Que prazer em conhecê-lo finalmente. Eu ouvi falar muito do senhor. Quem é você? Jonathan Pope. O senhor está sendo solto, Sr. Burt. Até a acusação, é claro. Onde está o Richard? Ele cuidou de tudo. Lamento, mas o Sr. Richard teve que se retirar do caso. A filha dele desapareceu. É muito triste. Quem mandou você? Um amigo. Pense nele como um jogador do outro lado. Gabriel. Ele é um grande admirador seu. Está ansioso para conhecê-lo. Podemos ir? Está esperando pelo senhor. Creio que sabe o caminho. Será que eu vou voltar? Só depende do senhor, Sr. Burt. Partiu do Arthur. A verá, Sr. Burt. Are Sie que você vem aqui? Geronimo. O que você quer dizer? E agora vamos para ver você. A ver, Sr. Burt. Ah, Catherine... Por que as pessoas colocam flores nos túmulos? Elas pensam que faz o cheiro da morte ficar melhor. Por que me trouxe até aqui? Isso o torna desconfortável. Só a companhia. É, Elliot. A guerra acabou. Daqui a um mês você estará falido. Daqui a um ano você estará preso. Metade do seu pessoal já é meu. Está mentindo. Talvez esteja. Como vai ter certeza? Machiavelde escreveu que... um príncipe sábio sabe que é melhor ser temido do que amado. Olhe à sua volta. Todas essas lápides... Todas essas possibilidades perdidas. Não há motivo para sermos inimigos, Elliot. Este é o motivo. Catherine Chandler. Saiba se eu soubesse... de todos os problemas que isso iria causar. Eu jamais a teria matado. Mas... está feito. Aí está ela. Se quiser se deitar ao lado dela, é que assim seja. Mas ouvi dizer... que você era um homem... muito mais prático. Talvez eu tenha sido. Uma vez. Ela me mudou. Eu não creio. O que quer dizer? Eu o conheço. Você não sabe nada a meu respeito. Eu conheço você. Eu sei de onde você veio. Observei sua ascensão. E eu sei o preço que você pagou. De grau por de grau. O mundo é governado por ratos. Mas você e eu somos diferentes. Pertencemos a uma época anterior. Há 500 anos teríamos sido conquistadores. Reis. Homens inferiores teríamos banhado com títulos. Triunfos. E depois que morrêssemos... Teríamos construído pirâmides. Você chegou tão longe. Você conseguiu se levantar da lama. E chegou perto das estrelas. Você quer jogar fora tudo isso por uma mulher que nunca o amou? Ela... Ela o quê? Ela contou a ele tudo sobre você. Ela lhe contou? Nada sobre ele. Ela guardou os segredos dele. Seus sonhos não significaram nada para ela. Ela o amava. E deu o filho a ele. Eu não a tirei de você, Elliot. Ele tirou. Mas eu posso lhe dar tudo isso de volta. Tudo o que perdeu. Riqueza. Poder. Eu posso ajudá-lo. Juntos, poderemos construir edifícios que durarão mil anos. Ou então... Pode ter isto. Pode ter isto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não quero dinheiro? A CIDADE NO BRASIL Ele receberá o recado... sem cobrar Não é pelo recado, é pela música. VINCENT 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 Assustou o Mause. Lembre-se desse medo, pode ajudá-lo a se manter vivo. Como me encontrou? Não pode se esconder de Mawzi. Quero ajudar. Não há nada que possa fazer. Mawzi pode fazer muito. Construir, arrumar, encontrar, pegar. Morrer. Eu já enterrei muitas pessoas que amo. Mas isso é uma coisa que devo fazer sozinho. Mawzi era sozinho antes. Sozinho é ruim. Pior do que ruim. Pior do que pior. O que tem no bilhete? Esperança. Os caminhos da glória levam ao túmulo. O túmulo dela. O quê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vincent partiu porque precisava, porque ele nos amava E porque seu destino está lá em cima agora Sob aquelas estranhas estrelas Tem certeza que Bert vai continuar com isso? Ele chegou até aqui O primeiro passo é o mais difícil É, e depois? Ele serviu seu propósito É, Lloyd Vincent, venha cá, eu vou mostrar uma coisa O que há de errado? Você é o que há de errado Olhe para você Eu poderia ter dado o mundo a Cat O que você deu a ela? Tudo o que eu pude Tudo o que Tinha o que era A mensagem era uma mentira Saia daqui agora Você foi um tolo em confiar em mim Vá embora Vá agora Cater Não confiava em você Não Não Deixe-me ajudar, Lloyd Vizet Pegue isso Vá embora Você não me deixaria Deixaria, sim Mente de novo Por que as pessoas sempre me desapontam, Bob? Basta Deixe-me lá Pai, o que foi? Quando indigentes morrem Não se vê em cometas Os céus só se iluminam com a morte dos príncipes Não tenha medo Acabou Está a salvo Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL